As mulheres de inverno falavam, afiavam todo o inverno e todas queriam fazer um sarangrante para fazer muito trabalho. E algumas iam para a cama, quando acordando levantavam-se e iam para o pé do fogo afiar. Porque só havia isto, não havia mais nada para fazer as roupas, para fazer as coisas. Só havia isto. A gente éramos cinco irmãos. Iamos de manhã, quando comendo o almoço, íamos às quatro, as mais velhas, a apanhar o linho com o meu pai. E a mais novinha ficava com a minha mãe em casa. E a gente íamos com o meu pai, o meu pai chegava lá e dizia, agora pusemos todas em fila apanhar o linho. E quero os molhinhos todos bem compostos. Depois de apanhar o linho, vinha a minha mãe com o almoço, com umas papas. Comíamos todas. Quando acabávamos de comer as papas, o meu pai ia outra vez para o linho e mandava. Agora comecemos outra vez a apanhar o linho, todas no mesmo, com o mesmo sítio. No mesmo sítio. Começávamos outra vez, quando vai fazer os seis molhinhos e nenhuma queria pôr o molhinho junto com a da outra. Porque todas tínhamos para a gente que comeu e é melhor que o teu. Depois começávamos a cantar, para não teimar-nos com os outros, por causa dos molhinhos. Minhas irmãs mais velhas começavam a cantar uma cantiga assim. Mocidade, mocidade, mocidade tudo tem. Chegando a certa idade até perdo cantar bem. Comecei o linho no tempo do meu avô. Era pequenino. E lá pouco pedi-lhe, ele estava a trabalhar com os pães deste objeto. E eu ficava, não tinha como ficar ficando, ficava com ele quando ele estava a trabalhar. Ele estava trabalhando, quando ele estava a coisa, ia trabalhando, experimentando e fazendo. Depois, quando devia ir aos 14, 15 anos, já sabia, já comecia a trabalhar. E pedia o meu linho. As pessoas pediam-me para... Ah, lá cá, grama-meiador, vou ter molho de linho, que eu tenho de volta de linho. E aí, fazia aquele serviço com eles. Fazia aquele serviço, ter de volta de molho. Depois, comecia a trabalhar mais. Comecia a trabalhar mais, trabalhar, fazer o meu. Depois, havia pessoas que diziam, ah, tens de vir a grama o linho. E tens de vir a amassar o linho. Às vezes ia amassar e outras vezes ia a grama. É quase sempre, quando havendo o gramador, ia a grama o linho. Quando não estava no gramaador, eu pôs grama-va. Não grama-va com um gramaador que era profissional. Mas já ia fazendo as coisas, aprendi, pronto. A casa da minha mãe era a casa de sarão. Iam cinco ou seis mulheres a fiar a roca. A fiar a roca. As mais novinhas tinham que ir para a cama para deixar as cadeiras às vizinhas. Que era o que mais custava. Com que lá estavam a fiar, todas, até fazer as maçaroca. Isso chama-se uma maçaroca. Faziam... Vamos a ver se ainda faço mais outra maçaroca. Faziam os sarãos grandes para fazer as maçarocas. Depois, por essa noite afora, eram para aí onze, doze horas. Faziam um sarão grande para trabalhar muito. Iam à academia para as suas casas a deitar-se. Mas a minha mãe levantava-se logo cedo para fazer, antes de fazer o almoço, uma maçaroca. Quando a gente se levantando, estava a minha mãe acabando de fazer a maçaroca, fazia então umas sopas para comermos todas para irmos outra vez para o linho. Apanhar mais linho, porque nesse tempo semeava-se muito linho. Depois, nós semeámos a linhaça, o linho era a linhaça, a semente. Semeámos a linhaça, depois vinha o linho, nascia, aqui na nossa zona era em outubro, quando a gente tinha a sementeira do linho. Depois o linho nascia, ia crescendo, depois dele estar crescido, dele estar e coisa, ia amadurava, apanhava-se no mês de maio. Às vezes era no dia 15, outra vez no fim, ou no mês de junho, nessa época, o tempo é que mandava. Depois arrancávamo, apunham-me os molhos, secava, depois dele estar seco, íamos com ele para o lado, e ir para a ribeira, um pego, um da água, e meti-me lá dentro da água. Depois de se acabar a temporada do linho, o meu pai tinha aquilo a fazer, a cartar as cargas no burro, nas cangalhas, para a ribeira. A molhar o linho, os oito dias, e depois ao fim dos oito dias ia tirá-lo, e continuava a cartá-lo outra vez. Ao fim dos oito dias, melões, a gente tirou para fora da água, pôs-me-o a enxugar, ele está ali, toda a rotina de enxugar, e depois é que vamos a buscar com o burro. Vamos a buscar com o burro, pôs-me-o para casa. Depois, em casa, já vem seco, é batido, é batido com uma malha, ou um aço, é batido. Por ser batido, bem batido, é que vem para aqui, para ser gramado. Na casa onde a minha mãe vivia, na parede da cozinha, punham cinco ou seis gramas dessas, os vizinhos e o meu pai também, e vai de gramário. Quando acabando de gramário, que já tivesse gramadinho ali, gramadinho, a minha mãe começava outra vez a fiar. É para partir o miolo da planta, porque a casca, a casca é que é a fibra. Isto é o contrário das outras plantas, das tábuas, das coisas. A casca não presta. E aqui é o contrário. Aqui a casca é que é o produto. É que é a febra, a gente chama-la febra, é que é a coisa onde sai o linho. A casca chama-se o tormento, o tormento, que é o miolo do linho, o miolo do linho. E tem que sair todo, para ficar depois só a febra, o linho. Ficar todo a febra. Vai batendo, vai se gramando, até sair tudo. Até sair as impurezas todas. Vai se gramando e sacudindo, que é para sacar as impurezas. Depois de fazer umas tantas maçorocas, faziam meadas. E quando fazendem as meadas disto, eu ia com a minha mãe, com os barrancos, apanharam muita quantidade de loendros. Faziam-se feixes de loendros grandes. E logo lá no sítio, lá mesmo, lá, se estava assim um lajeado, queimavam-se lá os loendros. Queimavam-se lá os loendros. E depois daquele fogo estar apagado, ficava em cinza. E depois, quando chegando ao monte, a minha mãe tinha as meadas feitas, fazia-se uma bugada com água naquela cinza. Passavam-se as meadas todas por aquela bugada. Punham-se em alguidares, as meadas bem compostinhas, em alguidares de barro. Punham-se assim branquinhas, e quando se pondem as branquinhas, a minha mãe apanhava-as, punha-as em casa, ia do bando à medida que a podia, levava para as decedeiras, que é que tinha uma tia decedeira, levava para as decedeiras. Mandava fazer tantos sacos. Outra vez mandava fazer lençóis, lençóis, que não havia lençóis de mais nada, sem ser de linho. Lençóis, a manta, fazia uma manta grande, da dita burra, que ficava assim mais feia, para pôr o trigo da Seara, que não havia onde pôr o trigo, e os sacos eram para ir com o trigo para o moinho e logo voltar a farinha. Fazia também saiotes, nesse tempo para porem acima da roupa, guardanapos, toalhas para limpar o rosto, muitas coisas que a minha mãe mandou fazerem, e tinha len, e em dedo tem sacos desses e lençóis, parece que ainda anda também para ali um ver, que é triste da casa da minha mãe, não serve para nada, ele dá para ali, numa mala. e era assim a vida. Pois vai se dando até, até ter a estufa, quando tiver limpo, quando tiver limpo, a entrega santão vai dando para a roca, para ser fiado. Isto é a roca, isto é o aima. Põe-se o aima na roca, e logo para se fazer o fio, para se fazer o fio, para fazer a maçaroca no fuso, tem que se vir puxando pouco a pouco e trouxendo, sim, puxando e trouxendo, para ficar no fuso. E para ele ficar mais trouxidinho, e mais coisa, dourastante, tem que se molhar. E assim. Quando o fio está grande, tem que se fazer assim, tem que se fazer assim. Enrolar aqui, e logo já fica pequeno, e já se começa outra vez. Nós conduímos para o linho, iam raparigas, iam mulheres casadas, iam rapazes, iam homens casados, e à noite, quando contava a sua anodota, cantávamos, e estudiávamos, e pronto, aquilo dava para tudo, o dia inteiro dava para tudo. Depois, à noite, fazíamos charão, e nos fazíamos charão, charão com algumas pessoas, juntávamos, tínhamos um sítio onde juntar, conversar, por isto, por aquilo, e amanhã, quando é que vamos, e agora apelhamos este, e amanhã apelhamos o plano, e no outro dia vamos assim, quem é que vai, vai tu, e vou eu, e as raparigas, com a gente, sempre rindo e cantando. Começávamos a cantar cantigas, na Monda, de 14 a 15 anos, se começa a namorar. Eu já tenho o mês 15, não me posso descuidar. E depois, quando a gente vindo, da Monda, havia bairro, essa noite, e a gente, quando vindo chegando ao monte, cantávamos uma moda assim, Acorda se estás dormindo, ó minha branca flore, venha ver se ainda conheces, a fala do teu amor, a fala do teu amor, e a fala da tua amada, venha ver se ainda conheces, ó minha rosa encarnada. E logo, quando chegamos à casa, comíamos a ceia, e íamos para o balhinho, íamos para o balhinho, lá estavam os moços conhecidos, no outro tempo, não havia carta, tinham que ir a pé, e nem bicicleta tinham, bem daqui a todos, bem daqui para outros lados, qualquer. Chegarmos ao balho, juntávamos umas com as outras, fazíamos um balho à roda, agarradas umas às outras, e cada uma cantava a sua cantiga. Ou cantava uma cantiga assim. Toda esta noite aqui canto, cantigas à cepa torta, anda daí, vem bailar, deixa as ombriras da porta. Bem, muitas, 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 muitas cantiguinhas assim, e assim a vida. Tchau. 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 Tchau.